Isso aí, ó, é só a família que faz hoje, hein? Ó. Eles sabiam. Nico! Olha o Nicola! Grafite! Mais um, Apocão! Mais um, cara! Que jogo é esse, velho? Mano, em cinco rounds, a gente viu pelo menos três rounds insanos, né? Aham. Olha! Caraca, velho, que jogo, mano!